9911 1443 Oi Nico, boa tarde O que é isso pessoal? Oi Nico, boa tarde Pra todos do BG, quero mandar um beijo Pra minha mãe Giovanna Sou a Nicole e estamos aqui no Altinópolis Ligadinho no BG, você seu nota mil É a minha A minha irmã, a Gilda mais velha Tem um neto Lucas Pediu uma foto atual dele, deve ser pra postar Ele mandou uma foto com esse negócio Ô vó, a mais atual que eu tenho é essa Próxima Boa tarde amigo Nico Manda um abraço pra minha mãe Irassema E meu pai Antônio, no Altinópolis Altair Carvalho de Sobral Até achei que ele fosse meu irmão Que a minha mãe chama Irassema também Aqui que começou, mandou um abraço pra minha mãe Irassema Falei, é outro irmão Tamo junto Altair Boa tarde Nico Meu nome é Vânia Moradora de Ipatinga Nesse feriado prolongado Passeamos na Serra da Viúva Isso que é bonito lá em Namonê É, aí ó Ó, aí ó Passeamos na Serra da Viúva Município de Santana do Paraíso Olha o visual, rapaz Na foto está meu esposo Stones Avô do coração dos meus netos Apolo E Alice Aí ó, filhos de meus filhos Mateus e Lucas respectivamente Vânia Coelho Um beijo pra você Vânia Um beijo pro Stones O nome dele é diferente, né Rolling Stones É ele É ele aí, ó Beijo pra vocês aí Próxima Boa tarde Nico Sou o Arley de Teoflotone Manda um abraço pra Teó Vamos mandar um balanço pra Teoflotone Porque eu amo Teoflotone Balança Teoflotone Essa cidade mora no meu coração Tem um espaço especial aqui Boa tarde Nico Sou de Capelinha Parabéns Acompanho vocês Há muito tempo Você é seu Nota Mil Manda um alô pra nós aqui Qual que é a assinatura dele lá? Ou dela? Quem aí? É ele? É o Jasman Chamado de Jasman Aí Jasman Seu nome parece com o nome do Jaspion É Jasman Eterno namorado lá Boa tarde Nico Aqui em Mantê Está tudo bem melhor Agora que estou vendo você pela televisão Voltou Voltou o sinal Alô Cleferson Alô Marroquino Alô Zé João Alô Jonathan Pepe Aí ó Obrigado Aqui é a Silva De Mantena Um beijo pra vocês aí Mantena Próxima Boa tarde Nico Deus te abençoe Sou Ana Maria de Patinga Bairro Cidade Nobre Cidade Nobre Rapaz É impressionante Como que a audiência De Patinga Do Vale do Aço em geral Tem crescido cada dia mais né É Pelo menos a manifestação aqui Cresceu e muito viu Alô comercial Próxima Boa tarde Nico Gostamos muito do programa Manda um abraço pro meu filho Vitor Joaquim E Viviane Dutra De Patinga Tá aí a Viviane Viviane Duarte né Por que eu falei Dutra? Viviane Duarte E o filho Joaquim Vitor Joaquim Que tá batendo um sorvetinho bruto hein Gabigol Você não gosta hein Próxima Boa tarde Nico Morro de rir das suas dancinhas Você nota mil Manda um abraço pra minha filha Isabela Meu filho Pedro e minha esposa Nita Valeu Samuel E a gente dança que dança Falando em Samuel Eu encontrei com Samuel Das antigas Da época eu era criança do Carapina Samuel morou em Catazago Catazalto Barão de Cocais Samuel tava lá ontem Pro Carapina De ontem Foi ontem no sepultamento Como é que tem morrido amigo meu Em misericórdia Opa boa tarde Nico Amo o seu programa E sou de GV Manda um beijo pra minha esposa Cris E para os meus filhos Pietro Isis E o Heitor Que ainda está no forninho Ó Viii Abraço pro Balã Geral E pelo seu dia Ei Ju Você não brinca não né Tá no forninho Próxima Boa tarde Nico Parabéns pelo seu programa Nota um Um trilhão Manda um abraço pra minha esposa Cristina Sou o Edinho de Valadares Tá aí o Edinho e a Cristina Um beijo pra vocês Não me abandona não Tá Próxima Nico Boa tarde Seu programa é nota 1468 Parabéns Assistindo o programa E degustando esse delicioso bolo Ó Que minha digníssima esposa Jaqueline Acabou de fazer Manda um abraço pra minha mãe Maria Madalena em Belo Oriente Valeu Raimundo Tamo junto Tchau Tchau